Quando a Cíntia me convidou, né, fez o convite, eu pensei exatamente em melhorar a nossa proposta pedagógica também, o nosso projeto político pedagógico e tentando inserir as atividades da Silo dentro da nossa escola, com os nossos alunos mesmo, os maiores talvez, e com os professores, uma formação continuada, né, um trabalho assim que começasse, mas que não parasse, que tivesse continuidade, foi 2015, 2016, a Silo desenvolveu vários projetos na escola, né, um deles foi o banheiro sustentável, eles fizeram um viver educador na escola. Espero que eu possa contribuir, né, de alguma forma com a Silo Escola, que eu possa passar alguma informação, né, da comunidade, até porque eu moro aqui desde que nasci, né, sou moradora aqui, e poder passar isso mesmo para os alunos, para os professores. Foi a palavra que eu coloquei ali, é promover essa integração, né, escola, Silo e comunidade.